Menino, estou aqui, menina, vem cantar. Licença, uma história, vou começar a contar. Menino, estou aqui, menina, vem cantar. Licença, uma história, vou começar a contar. Oi, Celso. Oi, Jaque. Tudo bem? Tudo bem. Olha o que eu trouxe. Você trouxe uma mala? A mala encantada. De novo a mala encantada? Sim, mas para saber que história tem aqui, precisa fazer três coisas, lembra? Ah, de novo, três coisas. Primeiro, tem que olhar. Olhar? Olhei. Segundo, tem que concentrar. Concentrei. Terceiro, tem que pensar. Pensei. Pensou em quê? Pensei numa onça. Numa onça? Será que tem onça aqui dentro? Ah, não sei. Vamos ver? Vamos ver, né? Ai, 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 ai. Não é que tem uma oncinha, Celso? Olha, que legal. Uma onça pintada, feita de barro, da argila, que é retirada da beira do rio. Que legal. Vamos contar a história da Dona Lili e a onça? Vamos. O barro. Era uma vez, a Dona Lili é uma figureira e ela estava na sua casa, numa mesinha, pintando uma figurinha de barro. Sim. E era uma onça pintada. Igual essa. Exatamente. Mas dizem que as figuras da Lili eram tão perfeitas que algumas criavam vida. Mas não diga. Digo sim, porque é a pura verdade. Nossa. E a Dona Lili, com medo de que a onça tivesse criado vida, foi ali na frente da casa e pediu ajuda para os amigos, para as crianças, para as mães, para os pais, irem atrás da tal onça e desencantar a tal fera. Mas não diga. Digo sim, porque é a pura verdade. Então, ela fez uma brincadeira. Ela disse, vamos brincar de eco? E ela foi falando e todos foram repetindo. Ah, é? Vou te ensinar. Como que é? É assim. Nós vamos imaginar que estamos passeando por uma floresta para procurar a tal onça. Ah, legal. Eu faço, você repete. Eu faço, você repete. Isso. Assim. Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos. Então, vamos. Xiii, olha lá. Xiii, olha lá. Um rio. Um rio. Vamos passar? Vamos passar. Por cima não dá. Por baixo não dá. Então, vamos nadar? Por cima não dá. Por baixo não dá. Então, vamos nadar? Vamos. Vamos. Olha, estou vendo um jacaré. Um jacaré? Como assim, jacaré? Olha só. Olha só. Vamos andar. Vamos andar. Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos. Então, vamos. Xiii, olha lá. Xiii, olha lá. Um matagal. Um matagal. Vamos passar? Vamos passar? Então, vamos. Então, vamos. Xiii, olha lá. Xiii, olha lá. Estou vendo um sapinho. Um sapinho. Olha só. Está bem ali na mata. Olha lá. Foi bom? Foi bom? Não foi? Foi bom? Foi bom? Foi bom? Foi bom? Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos. Então, vamos. Xiii, olha lá. Xiii, olha lá. Uma árvore. Uma árvore. Vamos subir? Vamos subir? Então, vamos. Então, vamos. Xiii, olha. Estou vendo um passarinho. Xiii, olha. Estou vendo um passarinho. Que bonitinho. Olha o passarinho. Oh. Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos. Então, vamos. Xiii, olha lá. Xiii, olha lá. Uma caverna. Uma caverna. Vamos entrar? Vamos entrar? Bem devagar. Bem devagar. Xiii. Xiii. Está tudo escuro. Está tudo escuro. Um pelo macio. Um pelo macio. Uma cauda comprida. Uma cauda comprida. Um focinho gelado. Um focinho gelado. Xiii. É uma onça. Uma onça. Vamos correr. Uma onça. Olha. Xiii. Olha lá. Uma árvore. Vamos subir. Uma árvore. Vamos subir. Descendo. Descendo. Correndo. Correndo. Xiii, olha lá. O matagal. Vamos passar. Xiii. Olha lá o matagal. Vamos passar. Xiii. Olha lá. Uma fumaça. Uma fumaça. A mata está começando a pegar fogo. Nossa, está pegando fogo. E agora? E agora? É muito perigoso. É muito perigoso. Ai, coitada da onça. Coitada do sapo. E o passarinho? E o jacaré? Ai, todos vão morrer. É melhor apagar. Vamos fazer? Vamos. Vamos. Vamos lá pegar a água do rio? Do rio. Combate. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois e... Olha, o fogo apagou. Ainda bem, né? É, mas a onça vem ali logo atrás. Corre. Vamos correr. Corre. Xiii, olha uma casa. Vamos entrar. Uma casa. Vamos entrar. Xiii, olha uma porta. Vamos fechar? Xiii, uma porta. Vamos fechar. Um, dois, três. E a onça não pegou ninguém? E a onça não pegou ninguém? Ai, ainda bem. Ah, ainda bem. Mufa? Mufa. E Celso foi assim, com o barulho da porta, que a dona Lili se levantou, olhou para a sua mesinha e a sua oncinha toda pintadinha e percebeu que tudo não tinha passado. Foi de um sonho. Mas não diga. Digo sim, porque é a pura verdade. O que é o barulho da porta simplesmente. Vai acontecer. E a final de 15 mil Crash. Obrigado.